Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Com certeza você já ouviu a música Tem Cabarela essa noite. Ela que está viralizando nas redes sociais e tem tudo para ser uma das músicas revelação desse São João. Porém, neste vídeo vamos falar toda a verdade que supostamente você não sabia sobre ela. Essa música é de quem mesmo? De Nivaldo Marques, Nathan, Wesley Safadão? Vem entender este vídeo. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de falar aqui para vocês da música Ninguém é Igual a Ela, do cantor TF do Piseiro. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre esse cantor. Essa música ele lançou há cerca de um ano atrás e só agora ela vem viralizando nas redes sociais. No vídeo que eu trouxe anterior falando sobre ela, em menos ali de uma semana, cara, ela tinha viralizado de uma maneira gigantesca que tinha chegado aos 50 mil visualizações. E agora somente lá no seu canal ela já está com mais de 60 mil visualizações. Só para vocês terem noção de como essa música vem viralizando lá no Instagram, ela já consta com mais de 5 milhões de visualizações. Foi aí que o Sua Música Record, vendo o talento de TF do Piseiro, entrou em contato com ele e o seu próximo CD vai ser lançado aí pela produtora. Muito interessante, eu vou deixar um trechinho da música aqui para vocês darem uma observada. Pois é rapaziada, essa é a música Ninguém é Igual a Ela do cantor TF do Piseiro. A música vem viralizando demais lá no TikTok também, ela já consta aí com milhares de vídeos. E vale muito a pena você aqui no canal dele dar aquela velha conferida. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E como eu falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da música Tem Cabaré Essa Noite. Ela que vem viralizando nas redes sociais de uma maneira gigantesca. Porém, algumas pessoas não sabem algumas verdades sobre essa música. Eu, Emerson Isley, particularmente conheci ela na voz do cantor Nivaldo Marques. Para vocês que não sabem quem é Nivaldo, esse que eu estou deixando aqui do lado para vocês, ele que é da cidade Nazaré das Farinhas, na Bahia, começou a despontar no cenário musical baiano, ou mais precisamente cantando lambada, justamente com a música Tem Cabaré Essa Noite e a faixa Dudu. Nivaldo Marques aí que tem uma história muito brilhante, uma história de superação. Ele que passou diversas dificuldades na sua infância, inclusive já trabalhou de diversas coisas como receptor. Eu tive a honra de conhecer ele aqui em São Paulo, na gravação do DVD da banda Cintura de Mola, onde justamente ele fez um feat com o Marquinhos aí da música Tem Cabaré Essa Noite. Nesse tempo aí, a música já vinha viralizando nas redes sociais e estava tocando bastante. Foi aí que Marquinhos fez o convite a Nivaldo e eles gravaram uma música juntos. Porém, o que poucas pessoas não sabem é que Nivaldo Marques, ele não foi o primeiro artista a gravar essa música. Inclusive, ele mandou um áudio aqui para o nosso canal com exclusividade, falando um pouco dela. E, posteriormente, eu vou falar para vocês como é que Natan, o cantor também, o Alas Arraes, o Wesley Safadão, entre outros cantores, entram nessa história. Vejam. Diz aí, Tem Cabaré Essa Noite Tem Cabaré Essa Noite Olá, galera, Nivaldo Marques na voz, passando para dizer que Tem Cabaré Essa Noite Uma das músicas mais executadas no São João Eu não sei em outros estados, mas aqui na Bahia está sendo consagrada como a revelação da música mais executada do São João por todas as bandas Tem Cabaré Essa Noite Quem conhece essa música? Essa música é a música de Guto e Flavinho Foi gravada em 2018, o Nivaldo Marques comprou a exclusividade da música Ela foi regravada por mais duas bandas em 2018 E eu, em 2019, tive o privilégio de botar essa música no estúdio, fiz essa música, a gente gravou essa música, só que quando bateu a pandemia, a música não virou No ano de 2021, em novembro, a pandemia já estava quase indo embora, com restrição de público de 3 mil pessoas em eventos, eu voltei a gravar a música de novo em novembro de 2021 E aí a música chegou, viralizou, bateu forte e começou todas as bandas a gravar E aí, moral da história, a música é de Guto e Flavinho A gente comprou a exclusividade da música Guto e Flavinho gravou a música em 2018 Eu gravei em 2019, pela primeira vez, e regravei em novembro de 2021 Tem que acabar essa noite o nome da música, vamos embora Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Nivaldo Marques falando que o primeiro artista a gravar essa música foi o cantor Guto e Flavinho É bom a gente deixar isso bem claro aí, que os meninos foram os primeiros a interpretar essa música Posteriormente vieram outros artistas, como o cantor Sem Retoque, entre outras bandas E aí, foi que Nivaldo Marques viu a música tocando na rádio aí Ele resolveu colocar no seu repertório, a música viralizou demais Onde diversos influencers começaram a dançar, como Carlinhos Maia, Christian Bell, entre diversos outros E aí, ele resolveu comprar a exclusividade da música Outra coisa que é bom a gente deixar bem claro aqui É dar os créditos, no caso, ao compositor da música, que eu vou já falar aqui pra vocês O nome do compositor é Flavinho do Cadete Tá, porque no Google aqui aparecendo que ele, que é o compositor, e Nivaldo Marques aqui, o intérprete É bom a gente deixar isso bem claro, dar os créditos aos compositores também Porque essa música é uma música, digamos, de passagem do ritmo lambada Algo que não estava em alta até esse exato momento Tínhamos aí somente Lambaçaia Agora veio aí Nivaldo Marques E também tem uma versão de remix aí de uma música de Henrique Juliano também Que viralizou nas redes sociais Será que nos próximos meses vamos ver a lambada voltando novamente Como o Lambaçaia fez ali entre os anos de 2018 e 2019? Só pra vocês terem noção, como eu falei anteriormente, aí entra outros cantores nessa história Que no caso, é o cantor Natanzinho, onde ele regravou essa música recentemente E a música também vem viralizando com ele aí em algumas redes sociais Como por exemplo lá no TikTok Outro cantor também que regravou essa música é o Alas Arraes Inclusive ele subiu lá no aplicativo do Sua Música Falando que essa música é um feat dele e Nivaldo Marques Mas vale a pena lembrar que essa música também outros cantores já fizeram feats Como por exemplo, como eu citei anteriormente A banda Cintura de Mola, que foi a primeira aí A gravar com Nivaldo Marques a música junto E eu participei do DVD e presenciei tudo Nivaldo Marques é um cara muito humilde E merece todo o sucesso que vem acontecendo nesse exato momento Outros cantores também resolveram colocá-la no repertório Como Chão de Avião, Wesley Safadão Entre diversos outros cantores Inclusive, Nivaldo Marques realizou o sonho aí De subir ao palco com Wesley Safadão As imagens que eu estou deixando aqui do lado para vocês Ele cantou com Safadão e Salvador Entre diversos cantores Também já cantou com Thiago Aquino E assim rapaziada, ele é merecedor de tudo o que vem acontecendo aí Em sua carreira E na minha concepção, ele era aí para ser um dos caras aí Para concorrer como cantor revelação desse São João Deixe aqui embaixo nos comentários se vocês concordam também Bom gente, muito obrigado por ter assistido até aqui Eu espero vocês no próximo E só lembrando a vocês que eu vou deixar a música de TF do Piseiro O link é aqui na descrição para vocês irem lá e conferirem Porque a música está muito top, beleza? Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento Um abraço e eu vou deixar a música do Piseiro